Música E aí pessoal, beleza? A dica de hoje vai ser um excelente exercício de sweep e arpejos também nas tríades Que eu criei para as minhas aulas em cima da música Perfect Strangers do Deep Purple Vamos lá pessoal, vamos falar aqui da parte mecânica da sequência Todos os arpejos estão no formato de 5 cordas, beleza? Vamos lá, vamos iniciar com um arpejo de Fá maior Casa 8, quinta corda, digitação fica 1 e 4, no rameron, dedo 2 pegando 3ª, 4ª e 2ª corda 10, 10, 10, 8, aqui eu finalizei E aí eu vou subir agora, a volta, subida fica 13, 8 10, 10, 10, dedo 2 12, dedo 4, ele termina aqui Temos a divisão em tercina, tá? 3 notas por batida, beleza? Seria isso daqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos lá, para o próximo arpejo, arpejo de Dó maior Lembrando que temos 2 notas na quinta no rameron, depois na volta 2 no pull off, beleza? Nas outras cordas, apenas uma nota por corda Então o Dó maior fica 10, 15, 14, 12, 13, 12 Subindo 15, 12, 13, 12, 14, 15 Depois temos o arpejo de Ré menor 12, 17 15, 14, 15, 13 Vou subir 17, 13, 15, 14, 15, 17 Agora eu vou para o Sol maior É o mesmo do primeiro, do Fá 10, 14 Pestana na 12, com o dedo 2 12, 12, 12, 10 Vou subir 15, 10 12, 12, 12, 12, 14 Beleza? Voltei para o arpejo de Ré menor Mesmo desenho Agora eu vou fazer o arpejo de Dó maior Mesmo desenho Sol maior novamente 2 vezes E o arpejo de Sol menor 2 vezes Vai ficar 10, 13 12, 12 11, 10 Vou subir 15, 10 11, 12, 12, 13 2 vezes Beleza? Fechou a sequência Em relação a paletada Eu vou explicar para vocês aqui Eu vou estar fazendo um rameron paletada para baixo Vou seguir para baixo até a primeira corda E na subida eu vou tocar a paletada para cima E vou manter para cima até a quinta Pratica com o metrônomo Para que você deixe a tercina bem dividida O ritmo até um pouco lento Então não é muito difícil de estar fazendo Beleza? Aqui eu fiz a marcação no pé Utilizo o metrônomo Para você dividir em 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tercinas Ok? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo A tabulatura Porque eu sei que é um exercício longo Observa lá o movimento das paletadas Tome cuidado para não ler nenhum arpejo É errado Beleza? Espero que vocês tenham curtido E até a próxima E até a próxima